Fala galera, de volta aqui para mais um vídeo, mais uma série, estamos aqui com o Fire Cry 5 Depois de ter terminado a campanha completa de Fire Cry 4, 100% Tem playlist aí no canal, todos os vídeos Também tem do Fire Cry 3 a campanha 100% Entre outras séries de 100% como GTA, entre outras Também tem vários testes de desempenho aí A placa de vídeo processador É só dar uma conferida aí no canal Então eu vou estar realizando a campanha do Fire Cry 5 Eu não garanto se eu vou estar fazendo 100% Mas eu vou pelo menos estar zerando o jogo Iniciando aqui um novo jogo Vou na dificuldade normal Mas isso dá para mudar a qualquer momento durante o game Aqui eu escolho se o personagem vai ser feminino ou masculino Vou escolher aqui masculino Confirmar É um personagem totalmente genérico Aqui subscrever os dados Esse jogo só tem um local de salvamento Tudo que eu fiz eu perdi Porque eu estou iniciando um novo Montana As terras dos grandes céus O estado tesouro Seus nomes são muitos Pra mim É só lá Vivi aqui minha vida toda E sua beleza ainda me surpreende Talvez tenha sido isso que nos chegou a crescente feiura das pessoas E tudo se tornou perfeitamente... Bom dia pra você, irmão Você não entende? Ninguém levava esses grupos a sério Eles eram diferentes Religiosos Militantes Era uma seita desgraçada O colapso é iminente, meus filhos Eles começaram comprando todas as fazendas da região Depois a estação de rádio Não demorou pra comprarem até a porra da polícia Seu próprio estado religioso soberano Construindo aqui Bem na nossa cara Ninguém vem ajudar a gente O governo não pode fazer nada Estamos sozinhos A gente decide que salvemos as almas perdidas Quer elas queiram ser salvas ou não As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem Estão todos com medo, cara E alguns tentarão nos ferir Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos E alguns irão nos trair Não sabemos do que ele é capaz Quem? O líder deles Joseph Seed Eles o chamam de pai E aqueles no mundo exterior estão cegos Eles não creem Eles não têm fé Por favor, não, não Não Mas eu os farei enxergar Aí, recruta Recruta Tá perdendo tempo Sem sinal aqui Cruzando o Rembane agora Ah, porra, ele tá ali Maluco, filho da puta Jesus Oficialmente na terra dos Edenetes Falta muito Tempo suficiente pra você mudar de ideia E a gente dá meia volta Devo ignorar o mandado federal, xerife? Não, senhora Eu quero que você entenda a realidade da situação Joseph Seed Não dá pra mexer com esse homem Já brigamos com ele antes E as coisas nem sempre acabaram bem Só que Às vezes é melhor deixar as coisas como estão É, bem Temos leis por um motivo, xerife E o Joseph Seed vai aprender Brett Ligue para a central Entendido Whitehorse pra central Câmbio Pode falar Próximos ao complexo, Nancy Câmbio Copiado, xerife Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio Sim Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo Câmbio Certo Ele tem sorte de eu não estar aí Se vocês se meterem e eu por eles, me avisem Câmbio Certo, câmbio Desligo Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato Os Edenettes não mexeriam com ela Brett Por que os chamam de Edenettes? Projeto do portão do Eden Eden Edenettes É como os chamam Começaram inocentes há alguns anos Mas agora que estão armados até os dentes Estão procurando briga Não é com medo, xerife Chegamos O complexo é logo abaixo Ai meu Deus Isso é uma má ideia Última chance, delegado Estamos entrando Pode pousar Brett Entendido Central Ainda está aí? Sim, prossiga, xerife Se não tiver notícias nossas em 15 minutos Mande alguém e ligue para a Guarda Nacional Câmbio? Sim, senhor, xerife Vou rezar por vocês Escutem Três regras Fiquem próximos Mantenham as armas com os coudras E deixem que eu falo Entenderam? Certo Recruta Tudo bem, pessoal Fiquem atentos Vamos lá Ele vai estar na igreja Está tudo certo, Edson Não tem problema nenhum Jesus Cristo Vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito os distintivos por aqui Vou respeitar uma nove milímetros Nem todos os problemas podem ser resolvidos a bala e o delegado Eles estão aqui por causa do meu jeito, eles precisam nos deixar em paz Calma O pai vai fazer a coisa Não vão fazer a gente Calma, delegado Vamos fazer isso do meu jeito Em silêncio Com calma Certo? Certo Hudson na porta Tomem cuidado Não deixem ninguém entrar Recruta Comigo E você? Apenas Tente não fazer nada idiota Relaxe, xerife Você está prestes a virar notícia Vai se sair, Penho Algo está chegando Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo E haverá um acerto de contas Foi por isso que iniciamos o projeto Porque sabemos o que acontecerá em seguida Eles virão Tentarão tomar de nós Tomar nossas armas Nossa liberdade Nossa fé Mas não vamos permitir Xerife Não deixaremos que sua avareza Que sua imoralidade Que sua depravação nos machuquem mais Xerife Não haverá mais sofrimento Foda-se Joseph Seed Eu tenho um mandado Para sua prisão Por suspeita de sequestro qualificado Agora dê um passo à frente E levante as mãos Aqui estão Os gafanhotos do nosso jardim Vem que vieram atrás de mim Eles vieram me levar pra longe de vocês Vieram destruir tudo o que construímos Espera aí Não toquem essa arma Aguardem Abaixem as armas Abaixem as armas Abaixem as armas Não tenham a calma Sabíamos que esse momento chegaria Nos preparamos para isso Vão Vão Deus não permitirá que me levem Eu vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo E eu ouvi um dos quatro animais Que dizia com voz de trovão Venha e veja Pra frente E eu olhei E diante de mim Estava um cavalo branco E o inferno seguia com ele Regruda Ao gênio filho da puta Deus não irá permitir que me leve Recruta Ao gênio ele Às vezes a melhor coisa a se fazer É ir embora Vamos nessa Vamos dar fora daqui Delegado frente Pela direita Não vamos repetir Não saia da barba Recruta Eu sou um delegado federal Estou mandando se afastarem Não, ei, larga isso Vamos Para 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 Vamos Vamos Fui para trás Porra Dispensa Cacete E aí E aí Eu estou No O 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 Me perda para Cristo! Me perda! Me perda! Me perda! Jesus! Puta que pariu! Vai me matar! Vai! Calma a puta! Calma a puta! I was blind... But now I see... Control, I hear a lens, I can't believe I need to ask you. Por favor, está escuta? Está escuta? Está escuta? Eyes... In grace... I see... That I see... That I see... Oh! Responda! Câmbio! Ah, wretch... Like me... Eu avisei... Deus não deixaria que me levassem. Por favor! Preciso saber o que está acontecendo! Lá escuta! Lá escuta! Oh, meu Deus! Está tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai! Louvado seja! por favor! Eu não vou fazer a proposta! Não vou fazer isso aqui... Eu não vou fazer isso aqui. Ninguém vem aqui te salvar. Faller! Vamos lá, pacifiquem! Deus o manteve sobre a sombra de suas asas. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar os amigos. E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles, os arautos da produção, verão a verdade. Vamos fazer. Vamos fazer. Ei, pai! Vamos fazer. Vamos fazer. Deixa ele ir para. Tira-me, tira! Ai, tira-me, tira-me! Tira-me, tira-me! Tira-me, tira-me, tira-me! Jesus Cristo, a gente tem que sair daqui. Deixa que tira. É a vontade de Deus. É a polícia ao dele. Oh, 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 oh! Ei! Me estão fugindo! Não deixou! Não deixou! Não deixou! Atras deles! Não vai te subir! Eu estou aqui bem, Merege! Não vai destruir o nosso aqui! Não deixou! Não deixou! Não deixou! Não deixou! Alguém viu alguma coisa? O pai encerca! A CIDADE NO BRASIL 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 VIVO! A CIDADE NO BRASIL 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 Acaba com eles! Acaba com eles! Pra gente dar um fora daqui! Recruita! Me dá cobertura! Tocou as chaves do carro. Me dá cobertura! Deixa eles! O que tá acontecendo? A gente tem que passar nessa porra! Recruta! Eu vou te deixar aqui, porra! Pra frente! Atenção! Vamos! Segura! Tá bem? Bom trabalho naquela hora! Teria morrido se não fosse você! Temos que voltar! Mas temos que ser espertos! Não sabemos em quem podemos confiar! Maldita Nancy! Essa não! Não! Eles bloquearam as estradas! Segura! Segura! Cai atrás! Merda! Tira eles em cima da gente! Não deixem que isso! Jesus Cristo! Segura aí! Tem mais na nossa cor! Tem dinamite na traseira do carro! Usa ela! Rápido! Acaba com eles! Isso! Isso! Manda fogo neles! Manda eles pro inferno! Manda eles pro inferno! Vinha direita! Foda! Foda! Porra! Vamos desprestamos! Foda! Isso é uma porra de um avião! Não me diz que eles têm suporte aéreo! Caralho! Merda! 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 Onde está o vento? 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 Está pelo trabalho. Meia esquerda! Vente! Droga! Eles não vão nos pegar. Direita, direita, direita! Ah, merda! Ah, merda! Ele está vindo atrás! Deus, que compara, filho de uma porra! Seus edinetes da porra! Não deixem que porra! Droga! Na frente! Ele está me zoando, caralho! Não! Não, 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 não! Recruta! Jesus Cristo, se protege! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Tem todo o vento! Espera o andar! Cadáver, cheque! Vem aqui! Não! Me larga! Sou um delegado federal dos Estados Unidos! Esse aqui precisa da frente. Leve-me. Arriba! Arriba! Meus filhos, devemos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. O dia que eu profetizei para vocês chegou. Tudo o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. Exceto um. Mas essa alma tem força e será encontrada. Ela são as unidas. E no final é o final do nosso trabalho. Você é desculposo. Eu sou o seu pai. Vocês são meus filhos. E juntos nós sairemos. Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fudidos. Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita guerra santa. Sem dúvida, você deu início. O mais sensato a se fazer... Seria entregar você. Porra. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tenho umas roupas limpas ali. Depois de se trocar... Venha me ver. Vamos tentar... Desfoder essa situação. Não, não, não. Mas... Boa tarde. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde.